Diz-me diante dela, diz-me, música, nele o Silvio e Cristiano. Por mim, que se não estou a teu lado as coisas não têm valor, que não há nada no mundo parecido ao meu amor, agora diz-me diante dela, não me mintas mais, calma-te por favor, diz-me diante dela, se tudo isso é verdade, aquilo já terminou. Diz-me diante dela, deixa já de fingir, acredito uma vez mais, diz-me diante dela, se eu não vou desistir, agora diz-me diante dela. Deixa já essas palavras, se queres que te dê valor, agora diz-me diante dela, não me mintas mais, calma-te por favor, diz-me diante dela, se tudo isso é verdade, aquilo já terminou. Diz-me diante dela, deixa já de fingir, acredito uma vez mais, diz-me diante dela, se eu não vou desistir, agora diz-me diante dela. Diz-me diante dela, deixa já de fingir, acredito uma vez mais, diz-me diante dela, se eu não vou desistir, agora diz-me diante dela, não me mintas mais, calma-te por favor. Diz-me diante dela, se tudo isso é verdade, diz-me diante dela, se eu não vou desistir, agora diz-me diante dela, não me mintas mais, calma-te por favor. Diz-me diante dela, se tudo isso é verdade, aquilo já terminou. Diz-me diante dela, deixa já de fingir, acredito uma vez mais, calma-te por favor.